O menino eu sonhei com você de novo Eu metendo gostoso, eu boto no gostoso 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 Eu metendo... Eita, caralho! Eita, desgrama! Gostoso! Viaja! Foi gostoso, por isso eu tô te contando Foi gostoso, por isso eu tô te contando Tu sentando e machucando Tu sentando e machucando Tu sentando e machucando Sua delícia, já é carado Eita, desgrava! Dá a cabeça mais uma vez, ó Ô menino, eu sonhei com você de novo E aí? Ô menino, eu sonhei com você de novo Eu meto em tu gostoso Eu boto em tu gostoso Eu meto em tu gostoso Eu boto em tu gostoso Eu meto em tu gostoso Eu boto em tu gostoso Eu meto em tu gostoso Sua delícia do caralho Eu meto em tu gostoso Eu boto em tu gostoso Eu meto em tu peda, caralho Eita, desgrava! Gostoso! E a jorna! Foi gostoso, por isso eu tô te contando Foi gostoso, por isso eu tô te contando Tu sentando e machucando 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 Sua gostosa do caralho Tu sentando e machucando Tu sentando e machucando Sua delícia Vê essa caralho Tá de cama E machucando E machucando Aí o cara que já tá embrasado tá comendo água As meninas também já tão embrasadas comendo água Aproveita e chega assim pra ela e fala assim ó Poxa meu sonhei com você Ela vai falar mentira, uma hora dessa você sonhou comigo Você fala foi pô, afirma pra ela que foi Tá ligado? Mesmo ela dizendo que não foi Você vai dizer que foi, né? Ai gostoso Ai você fala eu não lembro pô Eu só sei ó, só sei que eu tava Eu metendo gostoso Eu bota no gostoso Eu metendo gostoso Eu bota no gostoso Eu bota no gostoso Eu bota no gostoso Eu metendo gostoso Eu bota no gostoso Eu metendo gostoso Eu bota no gostoso Eu metendo Eita caralho Eita de cama Gostoso Aí nós só relatamos o fato quando é gostoso, né? Quando as coisas é gostoso a gente gosta de relatar Foi gostoso Foi gostoso, por isso eu tô te contando, tá ligado? Foi gostoso, você fala assim pra ela assim Foi gostoso, por isso eu tô aqui te contando Ela lá, foi, foi como? Aí você fala assim Die Oh Tô sentando e machucando É tá descento Jogador, vim machucando, vim machucando Suem, ele é minha banda, nove tri, vinte e cinco Bia, 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 bia HMJ Produções HMJ Produções Aqui em vontade Agora no momento Veste aí, machucando